Olá pessoal, dando continuidade sobre o vídeo aqui de como não né, sobre o orçamento que eu faço nas máquinas do dia a dia eu estou com uma outra máquina aqui, pessoal você que está chegando aí, na verdade o intuito do vídeo é mostrar sobre o meu dia a dia referente aos equipamentos que eu pego de todo tipo de situação, todo tipo de problema, então pode ser as vezes coisa simples como já aconteceu, porque eu tenho vídeo aí sobre a máquina que aparentava ser simples, foi abrindo tudo, chegamos, era um negócio mais complicado de ter que fazer motor, isso, isso, aquilo, então eu vou mostrando o dia a dia aí dos equipamentos, então é tudo o vídeo peço já desculpa aí, que as vezes a gente fala um pouquinho mais, eu dou dica, mostra o porquê, isso, isso, aquilo as vezes o vídeo alonga, 20, 30, 40 minutos, você é uma pessoa que gosta de agregar conhecimento, vai acompanhar a gente aí fora esse vídeo aí também, se caso, aqui eu estou voltado para fazer o orçamento, a gente identificar o problema o que precisa ser feito, se resolve ou não, a surpresa que a gente vai ter no meio do caminho, se caso for aprovado o serviço, também eu vou soltar o vídeo de eu arrumando esse equipamento, então se tiver o vídeo já dele arrumando o equipamento, aperte na descrição aí embaixo, que eu vou já deixar o link do próximo vídeo arrumando equipamento se não tem a descrição é porque as vezes ou não foi aprovado, o cliente não quis fazer, ou por outros motivos alguma coisa assim, a maioria dos vídeos eu vou colocando, tanto no orçamento, junto, o conserto do equipamento então sempre eu vou, então pode ser que eu estou gravando esse vídeo aqui, nesse exato momento, mas as vezes o vídeo que você está assistindo aí, eu demorei para postar, vamos supor, 20 dias, porque foi o tempo que as vezes levou para chegar alguma peça, para eu fazer o serviço, então eu posto o vídeo, eu vou fazer no orçamento e logo em seguida eu posto fazendo o conserto, no conserto, pode ser que a gente tenha alguma surpresa de alguma coisa precisar trocar uma flanjinha, uma mangueira, uma junta, isso aí acontece no dia a dia, a gente está aqui para mostrar o que acontece no dia a dia, vamos lá, primeiro de tudo gente, tentar conversar com o cliente, pegar o máximo de informação possível para que você não tenha necessidade de ter que ficar desmontando totalmente a máquina lógico que tem equipamento que conforme você vai indo por partes, você vai achando coisas que vem a necessidade de desmontar, aqui a gente já faz uma análise visual, meio por fora, você vê que já é uma máquina nova máquina limpa, pouco uso, pouca coisa, só que daí tem um porém, o que veio relatando para mim o cliente disse que está funcionando e somente quebrou o cabo do acelerador, não sei se por vídeo o cabo do acelerador está até pendurado aqui, aqui o cabo que não funciona, pode ser somente isso? pode, como a gente vai saber se é realmente só o cabo do acelerador? eu não troco agora, primeiro é passar do orçamento, porque como é uma máquina de uma fazenda então a gente faz o orçamento primeiro, passa, se é aprovado a gente faz o serviço quando é cliente que está acostumado a gente faz o serviço na hora que eu vejo aqui vou funcionar a máquina, vou acelerar na mão aqui mesmo, se estiver funcionando, beleza, somente o cabo do acelerador se não estiver funcionando a gente já vai achar algum outro problema, o cliente só diz somente isso pessoal, por isso que eu falo que é questão de conversar com o cliente, porque as vezes o cliente chega para a gente não, só estourou o cabo do acelerador, só quero que troque o cabo do acelerador a gente não vai reclamar, a gente não vai fazer nada, não, só troca o cabo do acelerador como já aconteceu, deu a gente só trocar, vamos supor, só o cabo do acelerador, só uma vela só um acorde, o cliente chegar lá, a máquina não funcionar, tem um outro tipo de problema ter que vir a máquina voltar para cá, ficar esperando, para chegar, para fazer o orçamento para passar para ele, entrar na fila, tudo de novo então, por isso que é bom conversar, para evitar esse tipo de problema aí então vamos lá, vamos testar primeiro aqui, coloquei gasolina, vamos ver se é somente o cabo do acelerador vamos ver se está injetando, quer ver aqui carburador, já não injeta, apertou a bolinha aqui, ficou já não injeta, pode apertar, pode ser o que for aqui já não faz nem cosquinha, mas vamos dar uma partida aqui, vamos ver como que ela reage deixa eu dar uma acelerada aqui para ficar melhor acelerar aqui vamos ver se não é é, infelizmente pessoal, aqui não é somente o cabo do acelerador pode apertar aqui já ficou travado, vamos ver se vai dar, se é fácil de ver aqui olha lá, pode ver que aqui do jeito que apertei aqui ficou e não vai de jeito nenhum então fora o cabo do acelerador, já deu para perceber que tem mais coisas no equipamento não é somente uma coisinha então o que é fácil a gente verificar aqui, está tranquilo mas você percebeu, o motor tem compressão, máquina deu sinal tudo belezinha, aparentemente pode funcionar máquina nova, sem vazamento nenhum até aqui, sem problema nenhum verificar filtros pré-filtro só algumas furinhas aqui, mas está limpo filtro de ar limpo também isso aqui está com máquina que ficou tempo parado pode ter ferrujado alguma coisa no cabo por isso que deve ter rompido mas aqui não tem muito o que fazer pessoal, é uma dica aí para vocês em relação a esse tipo de modelo de equipamento eu não falei no começo, mas aqui eu estou com um KA85R o implemento de motoboda a maioria desse equipamento KA85R, KA85 FS80, FS85 que é o mesmo motor, HT75 que é esse tipo de carburador aqui na maioria dos casos, eu falo que quase 90% que eu presencio aqui eu não sei, pode variar de região para região não sei somente comigo aqui carburador, quando não injeta assim, já trava raramente dá limpeza carburador que as vezes você vai apertar e fica lá para estar com ar raramente dá limpeza carburador muito tempo parado com uma leve corrosão somente uma sujeira raramente dá limpeza quer dizer, cada 10 carburador 9,5 não dá limpeza você chega aqui e não está injetando você vai lá, põe na ultrassônica, desmonta, limpa belezinha, monta, tudo certinho coloca aqui, injeta funciona 10 minutinhos desligou a máquina, fechou dá uns 2 minutinhos você vem aqui, aperta já não injeta mais parou, a máquina já não funciona então tome muito cuidado já aconteceu muito isso comigo de eu fazer uma limpeza do carburador montar a máquina, funcionar, beleza você esgotar a máquina pegar ela no outro dia para entregar para o cliente enche como se ela já não injeta você vai funcionar a máquina não afirma e não dá regulagem de jeito nenhum então por ter passado por isso várias vezes eu já tenho em torno aí estamos em junho de 2024 não sei se é que a gente fica perdido um pouco no tempo mas é para ter aí brincando aí ou mais dois anos aí que eu não limpo o carburador desses modelos aqui tá 85, FS80, FS85 tá em garantia? garantia põe em garantia manda para a Steel tudo belezinha deu garantia a gente troca não tá em garantia nessa situação para evitar dor de cabeça tanto em manutenção do equipamento ir e voltar quanto para o cliente também que é chato o cliente pegar a máquina funcionou aqui chegou lá não vai aí toca voltar fazer o orçamento trocar a peça às vezes ter dois custos fazer duas viagens então para evitar isso aí às vezes ficar de 100 reais de diferença no orçamento a gente troca o carburador três meses de garantia evita problema resolve problema do cliente a gente também evita problema com o cliente acabou isso aí então nessa situação pode apertar no injeta você abrir o carburador colocar para limpar vai apertar aqui já não injeta mais ele pega ar é complicado tem gente que sabe o que eu estou querendo dizer às vezes você troca o kit de reparo você troca a membrana mas o valor que fica para trocar para você resolver o problema é o valor do carburador novo então evita isso sem garantia ainda se você trocar as pecinhas aqui pelo menos o carburador novo você consegue garantir para o cara 100% mas você resolve o problema então evita então tanto o carburador que estourou que a gente vai ter que trocar quanto o carburador também que não está injetando ao trocar o carburador a gente faz o que? também troca o fito combustível até aqui no momento deu para perceber que é coisa simples não tem nada de surpresa aí mas espero ter ajudado aí pessoal eu que a gente presenciando aí no dia a dia vou trazendo para vocês aí vocês irem pegando a manha fechou? valeu até a próxima e aí e aí